Salmo 31 Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam aos ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome à vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta a minha força devido a minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de outrage para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua, fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro estás nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto esplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no xeol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezos humilham os justos. Como é grande a tua bondade que reservastes para aqueles que te temem. E que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouvisteis as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam o Senhor. Salmo 31 Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me de pressa. Ser minha rocha de refúgio. Uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha. E a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam. Pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam aos ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor. Pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome à vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta a minha força devido a minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de outrage para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua, fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor. E digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro estás nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezos humilham os justos. Como é grande a Tua bondade que reservastes para aqueles que te temem. E que, à vista dos homens, concedes aqueles que se refugiam em Ti. No abrigo da Tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na Tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o Seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da Tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a Ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam o Senhor. Salmo 31 Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim. Vem livrar-me de pressa. Ser minha rocha de refúgio. Uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam aos ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por Teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome à vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta a minha força devido a minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de outrage para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua, fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezos humilham os justos. Como é grande a Tua bondade que reservastes para aqueles que te temem. E que, à vista dos homens, concedes aqueles que se refugiam em Ti. No abrigo da Tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o Seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da Tua presença. Contudo, ouvisteis as minhas súplicas, quando clamei a Ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam o Senhor. Salmo 31 Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim. Vem livrar-me de pressa. Ser minha rocha de refúgio. Uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam aos ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por Teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome à vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta a minha força devido a minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de outrage para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua, fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor. E digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro estás nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o Teu rosto esplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no xeol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezos humilham os justos. Como é grande a Tua bondade, que reservastes para aqueles que Te temem. E que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em Ti. No abrigo da Tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na Tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o Seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da Tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a Ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam o Senhor. Salmo 31 Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim. Vem livrar-me de pressa. Ser minha rocha de refúgio. Uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, Tu és a minha rocha. E a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam. Pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor. Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam aos ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por Teu amor. Pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta a minha força devido a minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de outrage para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua, fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor. E digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezos humilham os justos. Como é grande a Tua bondade que reservastes para aqueles que Te temem e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em Ti. No abrigo da Tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na Tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o Seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da Tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a Ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam o Senhor. Salmo 31 Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim. Vem livrar-me de pressa. Ser minha rocha de refúgio. Uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam aos ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por Teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome à vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta a minha força devido a minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de outrage para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua, fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o Teu rosto esplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezos humilham os justos. Como é grande a Tua bondade que reservastes para aqueles que Te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em Ti. No abrigo da Tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na Tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o Seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da Tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a Ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os Seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam o Senhor. Salmo 31 Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim. Vem livrar-me de pressa. Ser minha rocha de refúgio. Uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam aos ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por Teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome à vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta a minha força devido a minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários. Sou motivo de outrage para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor. E digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o Teu rosto esplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor. Pois tenho clamado a Ti. Mas que os ímpios sejam humilhados. E calados fiquem no xeol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos. Pois com arrogância e desprezos humilham os justos. Como é grande a Tua bondade que reservastes para aqueles que Te temem. E que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em Ti. No abrigo da Tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na Tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o Seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da Tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a Ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam o Senhor. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam o Senhor. Obrigado.